Fala aí galera, salve salve torcido Tricolor, não podia deixar de gravar esse vídeo, eu já era pra estar dormindo só, eu tô gravando aqui nesse momento 2h30 da manhã aqui em Istambul, na Turquia, eu vou pegar a conexão pro Brasil pra finalmente voltar às 10h20 da manhã se eu não me engano, então eu já deveria estar dormindo porque eu tô virado da sexta pro sábado, da final do mundial pro sábado, eu não dormi, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo agora porque provavelmente depois eu não vou conseguir, porque a viagem é muito longa, mais de 12h, vou chegar em Guarulhos, vou direto pra casa da minha irmã pra conseguir pelo menos passar o Natal com a minha família. Então, esse vídeo vai ter até notícia também, como sempre tem, mas é um vídeo muito mais de agradecimento a vocês, ainda mais num dia tão especial como é o dia de hoje, eu não poderia deixar de agradecer a vocês, porque o canal do Lessa, ele existe e ele foi crescendo e está crescendo por vocês e graças a vocês. Já cansei de falar, isso não é da boca pra fora, se vocês não estiverem aqui, não tem canal, nada faz sentido. E eu agreguei nesse final do ano, aliás, esse ano foi um ano muito especial pra todos nós, né, porque aqui eu tô falando de trabalho, quando eu tô falando de trabalho, eu tô falando de Fluminense, e aí, se eu tô falando de Fluminense, eu tô falando de todos nós. esse ano foi um ano muito especial pra gente, assim, de muito crescimento, de muita felicidade, de muita alegria, claro, com todas as dificuldades, com todos os problemas da vida, e faz parte, né, cada um vive a sua luta, cada um tem a sua batalha, mas, eu tô falando por mim, né, aqui, eu tô falando, é o Vitor Lessa falando, então, é, contando um pouco sobre a minha perspectiva, eu cheguei a falar isso no pré-jogo, eu nem imaginava, mas nem, juro pra vocês, que eu não imaginava, sequer que eu fosse viver tudo isso hoje, que eu fosse conhecer outros países, que eu fosse parar na Arábia Saudita, pra cobrir Fluminense, pra cobrir Mundial de Clubes, cara, mas, é, com muito trabalho, com muita dedicação, e graças a Deus, isso não falta, e nunca vai faltar, seriedade com aquilo que eu faço, responsabilidade, dignidade, a preocupação, e sempre levar pra vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério, responsável, que esteja à altura do Fluminense e da audiência de todos. Então, esse ano foi um ano muito especial, eu fui pra Arábia Saudita, e lá eu vivi mais um sonho, que foi conhecer um outro país completamente diferente, uma outra cultura completamente diferente, e ter a oportunidade de cobrir um Mundial de Clubes, algo que eu nunca tinha feito, acompanhar o Fluminense de perto, entrevistar os jogadores do Manchester City, Guardiola, cara, são oportunidades únicas na vida, assim, únicas não, porque eu espero que venha muito mais, eu espero que o Fluminense nos proporcione muito mais, mas eu só consegui fazer isso graças a vocês, que é uma coisa que um certo momento, teve um dia que eu me emocionei muito lá, pensando em tudo, assim, porque eu cheguei a quase desistir de ir, porque, pô, viagem vai ficar muito cara, não vai dar, e é realmente muito cara, muito cara, eu falei, pô, não vai dar, não vai dar, e eu tive a ideia da rifa, eu trouxe a ideia da rifa pro canal, e vocês, mais uma vez, abraçaram, chegaram junto, me apoiaram, muita gente nem tava preocupada em ganhar camisa, nada disso, só queria ajudar, e eu sou uma pessoa que eu sou muito grato, então, queria demonstrar essa gratidão pra vocês, mais uma vez, agradecer, fazer um agradecimento especial, por todos aqueles que ajudaram, e os que não puderam ajudar, estão aqui, todos os dias, consumindo conteúdo, sabe, participando, interagindo, cara, isso aí é fundamental, é isso que mantém o canal de pé, compartilhando os vídeos, é, apoiando, cara, meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, eu realizei um sonho, nós realizamos um sonho, o Fluminense voltou, o Fluminense disputou o Mundial de Clube pela primeira vez, conquistou a sua primeira Libertadores, bicampeão carioca, cara, foi um ano muito especial, foi um ano inesquecível pra mim, e eu tenho certeza que pra vocês também. Na Arábia Saudita, eu tentei fazer o meu melhor, eu dormi muito pouco, eu tava no fuso do Brasil, então, sabe, e não é fácil uma cobertura dessa, é muito intensa, são poucos dias, muita coisa acontecendo, então, eu, quando eu fui pra lá, eu falei, cara, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, eu tenho que me doar ao máximo, porque, pô, eles me ajudaram a estar aqui, o mínimo que eu posso fazer é retribuir com conteúdo de qualidade, eu espero que eu tenha feito uma cobertura à altura, daquilo que vocês merecem, e daquilo que o Fluminense merece. E eu tenho certeza que ano que vem, e nos próximos anos, a gente vai viver coisas ainda mais incríveis, acredito muito nisso, acredito muito no que tá sendo feito, acredito muito no que eu faço, e a forma como vocês chegam junto e me abraçam, isso aí não tem palavras no mundo pra agradecer. Então, meu muito obrigado a todos vocês, queria desejar a todos um Feliz Natal, de antemão já, tem mais vídeo, calma, mas eu queria já desejar a todos um Feliz Natal, que seja uma noite abençoada pra todo mundo, pra famílias de todos, né, que seja, enfim, mais um dia muito especial, estaremos juntos até a virada do ano, então tem tempo pra desejar um Feliz Ano Novo, mas de coração eu queria desejar um Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado por tudo, e agora é continuar trabalhando, pra gente chegar a esses 100 mil inscritos, que eu tenho certeza que a gente vai chegar em breve, tenho certeza disso, vocês vão me ajudar, e acreditar que ano que vem tem coisas ainda maiores vindo por aí. Eu falei que ia ter notícia, e eu vou trazer notícia aqui pra vocês também neste vídeo, que é um vídeo muito mais de agradecimento, de gratidão do que qualquer coisa, e não é porque, aliás, por isso também eu tenho certeza que você vai deixar seu like aí, não se esqueça, tá, conto muito com vocês. Vamos lá, o GE publicou ontem que o Fluminense tentou contratar o lateral esquerdo Riquelme do Vasco, um jogador revelado na base do Vasco, teve uma lesão muito séria, ficou muito tempo fora, uma lesão no joelho, mas o Vasco queria negociar em definitivo, o Fluminense queria o empréstimo, e aí o Vasco bateu o pé, o Fluminense saiu do negócio, mas o Riquelme acabou indo pro esporte. É um jogador jovem, que, assim, ele era apontado como um lateral de muito talento, mas teve essa lesão, enfim, é muito franzino, o Diniz trabalhou com ele no Vasco, então conhece muito bem ele de lá. Cara, nas oportunidades que ele teve como profissional, não deu pra ver muita coisa, então seria muito mais uma aposta, vindo por empréstimo e tal, poderia ser uma opção. Mas não deu certo. Em relação ao Luiz Henrique, ontem eu trouxe pra vocês aqui a informação de que ele não quer jogar no Flamengo, apesar da proposta do Flamengo, se ele voltar pro Rio de Janeiro, ele vai voltar pro Fluminense, porque ele ama muito o Fluminense, esse garoto, cara, é diferenciado. Ele é diferenciado, não tem jeito. Ele é torcedor mesmo, ele ama mesmo, ele vive, ele apoia, e ele quer muito voltar pro Fluminense. Essa que é a realidade. O que ele puder fazer pra ajudar, ele vai fazer. Mas só que não depende dele, depende do Betis. O Fluminense já tá atrás, através do presidente Mario Bittencourt, há alguns meses já. Há um tempo já vem sondando a situação, já vem falando e tal, sobre essa possibilidade, então não é de agora. Muito hoje o Flamengo fazer, de entrar nesse negócio. Agora depende do que o Betis vai querer. Se realmente eles vão bater o pé pra só vender, ou se eles vão ser um pouco mais flexíveis e vão aceitar o empréstimo. Se for só a venda, vai depender do valor, eu não sei ainda o valor. Sinceramente eu não sei ainda o valor. Mas acho difícil o Fluminense chegar e pum, pagar o que o Betis vai querer cobrar. Então o empréstimo é muito mais viável. O que resta agora pra gente é torcer pro Betis ser maleável, aceitar o empréstimo, nem que seja com uma opção de compra depois, enfim, fazer um contrato desse tipo, pro LH voltar e depois ver o que acontece. No que depender dele, esquece. Inclusive falei com o Johnny Max, que é o cara que revelou o Luiz Henrique lá em Petrópolis, na escolinha dele, levou ele pro Fluminense. O cara que é como um pai pra ele, é um dos agentes do Luiz Henrique, o Johnny Max. Ele foi uma das pessoas com quem eu falei. E ele falou, não Vitor, pode usar meu nome aí, pode usar meu nome. E cara, ele fala o seguinte, ele não vai pro Flamengo. A preferência dele é voltar pro Fluminense. Ponto. Foi isso que ele me falou aqui. Eu não falei só com o Johnny, falei com outras pessoas. Mas depois, quando ele me atendeu, ele falou, Vitor, pode falar meu nome, não tem problema. E eu tô dizendo que ele não vai pro Flamengo. Então só pra posicionar vocês, agora vamos ficar nessa expectativa, para que o Betis possa ser um pouco mais maleável. E cara, se o LH voltar, seria espetacular. Pegando aqui, rapidamente, os últimos jogos dele. Os últimos dois, ele não foi utilizado. E vem entrando no segundo tempo, só que no finalzinho. Aqui ele foi titular contra essa equipe que deve ser... Isso aqui é a Copa do Rei. Na segunda fase, provavelmente poupando os titulares. E os outros, grande parte dos jogos, ele entrando no segundo tempo, já mais pro final. Aqui eu fui titular, mas já tem um bom tempo. Então é uma temporada que o Luiz Henrique não tá tendo uma sequência muito grande. Não tá tendo tanta minutagem assim. Apesar de alguns jogos como titular. Enfim, aqui, por exemplo, foi titular. Eu saí logo no início do segundo tempo. Então, creio que ele queira voltar até pra voltar... Até uma oportunidade de ter uma sequência, de ser titular. Enfim, creio que deva passar por isso. E é provável que não tenha surgido uma oportunidade em outro clube do futebol europeu. Só que agora tem um problema, né? A negociação vazou. Enfim, é... Negociação, mas vazou que o nome dele tá no mercado. E aí, certamente, outros clubes vão querer fazer proposta. Isso é certo. Então, nos próximos dias, teremos mais novidades. Beleza? Não esquece do like, galera, de se inscrever no canal, por favor. Ah, vou deixar aqui no comentário fixado também o link lá pra Playbondes. Foi pedindo a vocês aí nesses últimos dias. A Playbondes fez uma parceria aqui com o Canal do Leste que foi muito importante pra viabilizar essa viagem pra Arábia Saudita. Eles me deram uma ajuda muito grande. Então, como eu sei que vocês sempre apoiam as parcerias aqui do Canal do Leste, se você puder fazer seu cadastro aqui, através deste link, você tem 500 reais de bônus no seu primeiro depósito. E lá tem jogo de todos os campeonatos europeus. Tudo que você possa imaginar, você encontra na Playbondes. Então, utilizando esse link, tá 500 reais de bônus. E, claro, vocês ajudam demais a fortalecer esses parceiros, ou esse parceiro, que foi muito importante pra que a gente pudesse fazer uma cobertura de qualidade lá na Arábia Saudita. Tá bom? Então, Feliz Natal a todos. Um grande abraço. Um beijo no coração de todo mundo. E vamos que vamos, porque tem muita coisa pra acontecer ainda em 2023.